Quem morre escolhe com quem troca Ô Gui, vem, vai pro bate lá Ô Gui, vem, vai pro bate lá Valeu Mano, tô um ano batendo nesse galo, cara Eu vou explitar legal o top Tá, então Cada um pega o que quiser, mano Qual tipo de boneco a gente faz, galera? Tem que ser uns bonecos meio coringa, não? Pode ir em qualquer lugar, assim Eu fechei o olho, tá? Fechei o olho e fechei Ah, não, não, não Não, 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 não Tem que ser, tem que ser Eu tô com o que de Singed na vida, mano Tudo tem a primeira vez, véi Esse é um súbio Olha esses skins do Singed, véi Que bizarro, véi Ah, cara, que lixo, véi Dá pra trocar Não, não, um pouco Maniquinhos, maniquinhos Tamo na flex aqui Qual que é a comp de hoje, maniquinhos? Galera, a comp da vez é a comp da rotatividade Morreu na Lene Vai ter que pegar outra pessoa, rotar e ir pra Lene do Guerreiro E todas as nossas escolhas foram no aleatório Picamo com o olho vedado Vamo nessa, Guilherme e Antônio Vambora, dog Quem morre, escolhe com quem troca Perfeito É, legal Vocês fizeram um pacto comigo aqui Mas eu não sou o suporte, não, mano Mas vamos, 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 vamos O que é o sub? É você É você, pô Então tá, mano Guys, guys Vamo no blue aqui, ó Cara, como ele comprena mais? Combina mesmo, véi Ele é essa cara, hein Combina, né? Oh Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei Tá em casa, tá em casa Que bonitês, hein, mano Boa O kiwizinho já ficou todo ali, ó Já mandou tracinho, tracinho, ó Bom, morrer Você escolhe com quem você quer trocar, hein, mano E de preferência, faça uma escolha sacana, tá ligado? Sabote alguém, véi Ele tem que sair na hora, em qualquer momento Então vamo, então Perfeito, perfeito No meio da trade, tem que vazar Que isso, ó, o cara não chega Que isso, cara, mano Pô, não der, dá de novo, não O cara vai... Inefável 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 Uou Ó Ó Ó Ó Ó Vem que eu pego ele Vem que eu pego Avisa pro Inefável Pôr a tela do jogo Ó, tô avisando aqui, Inefável Nossa, mano Ó O N, ó Pega aqui, pega aqui Tá, vai te mudar Uh, uh, uh Tá streamando bem aí, dói N, ó Ó, o cara ali, ó Iê Ô, tá A Kali não tá aqui não, mano Ih, ó, tá boa Ah Boa, meu Obrigado Eu te amo Ih, mano Pode ir pro bot Smalakoy, pode ir pro bot Tchau Nossa senhora É insta, é insta É insta Deixa o envi cagada Sai do top Sai do top Ó, é, ó Vamos assim, cara É, vamos assim Eu vou bot com isso, Smalakoy Bora, bate isso, cara É, mano, que singe de mano Modo da hora Bora, bora Fodeu, cara Quem vai pegar de mil quatro Eu vou botar dois, véi Não sei se é uma boa troca, não E se eu quiser ficar bot Tô dando dif nele na real aqui Pera aqui, Marquei Misturar, misturar, mexer Matou legal? Põe Toma bananada Eu tenho dedada? Calma, calma Calma, foi Pergunta pro Ismael a profissão vintage dele Ó Que isso, mano? Que que é profissão vintage? Nem eu sei, mano Pergunta pro cara aí, pô Nossa, eu tenho esse sonho, véi Que isso? Eu tenho, né Mano, eu sempre falo Jogar flex é bom por causa disso Você descobre vários bonecos da hora, véi No LoL Eu acho que eu vou morrer, mano Nada, morre nada Eee, sai do mid Quero mais toque Fiquei Que isso? É, é, é Então tá Quem vai querer tocar com o jungle, mano? É, nem pensa mesmo Pô, e esse aço aqui Tem jogo, Sanks? Vai tomar no cu, gente, né Sério Será que a gente mata ele sem item? Mata Que que você acha? Eu vou confiar Misturar, misturar, mexer Mas ele tá ouvindo Tá de novo Poxa, o passeio Zera só a chance De tomar esse gank Porque o cara não tem item, mano Ó, ó, ó Ó Nossa, ele faz play Ele faz play, tá? Ele faz... Nossa, vocês vão virar Twitter, mano Isso que é o foda Nossa Vocês vão virar Twitter Vocês tão no Twitter Ele não vai acertar um Q, pô Nossa Meu Deus Poxa, não acertou um Q, né É, a Kalista vai rotacionar legal Vem cá, vem cá, vem cá Se liga nesse aqui, ó Se liga nesse aqui, ó Opa, quem que vai rotacionar aí? Quem morreu? Kevin top não, paizão? É, é, é Eu te ovo Partiu, então Dá um oi pro Sanks Kese Ó A Sofia te mandou um oi, viu, dog? Ó Mandou um oi de volta, né Quando é comigo, é só o Alex que manda oi, né Eita Nossa senhora Não, se vai pá de novo, não pode vir, não Não tem oi, não tem oi, tira aí Me vira Help, help Puta, Soraka Tá de boa, não morre, não Tá de boa, tô de olho, tô de olho Ô, quem que falou que era pro Ibot? Peraí, quê? Aí eu volto pro Mitty? Foi a troca da troca? Nossa, fez uma troca aí E o Kese continuou a Mitty, mano Ah, então eu vou voltar lá pro Mitty, aí Soraka na Jung... Ah, Soraka tá Jungle? Eu troquei Obrigado, 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 obrigado Tá da Jungle Puxa, 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 puxa Jungle aí, véi Que que é essa, cara? Caramba Se for a Jungle, você tem neco Ai, morri Boa, boa, Belouche, Belouche, Belouche Pode voltar pro Jungle, vou Jungle Que isso, cara, essa turma, mano Tá, aqui eu vou mid, tá, Mannyquinha? Aqui eu vou mid Pode ir pro seu bot lá Cabi de chegar, mano Pode ir pro bot Cabi de chegar Cabi de chegar Puxa aí, Vicky Olha aí, pegou a Blaze Pegou a Blaze, que safado, cara Já tava aqui Ô, Given, ô, Given Vai pro bot lá, eu vou mid Valeu, caderno, sete meses Tá praia já, já tá praia Eu voltei pro mid? Não, não, você é bot Eu vou mid Tem larvinha, tem dragão Não, dragão não tem, não Foi, mas não é mais O seguinte bot, ele fica farmando tudo mesmo? É assim mesmo? É assim mesmo Tem jeito Tão bom, então Deixa eu ver se eu beito ele Beito, 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 beito Ó, 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 ó Não morro não, não morro não É morrer, liguei o veneno, mano Que saco, mas tu mata? Eu acho que o pai tá aqui, cobra Não é comigo aí, Given Ai, sim Vou deixar ele fugido É Relay que faz, né, gente? Primeiro item Relay, Relay Ô, que que é isso? Eu não sabia que a cena tava forte assim não, família Nossa senhora A Kalistinha ali Jogou fino Vamos voltar pro top, rapaziada Finalmente Tô indo bot, eu tô indo bot Eu tenho esse sonho aí, cara Que que é isso, velho Matou legal? Não matou Não Alguém morre aí, me tira da janta Morreu ainda, ó Nossa senhora Ela acha que ele tá morto e não sabe Tem ult Ih, o Iaço, o Iaço O cara tá gigante, o cara tá gigante, Marquinhos É o seguinte, Smala Koi Não tô conseguindo jogar contra a Kalistinha Sobe lá, né Ah, vou lá então com a minha Soraka Ai, me tira da jungle, rapaziada Tô indo lá Show passeio Valeu, Glyco É, porque eu quero usar o 15, mano É, o 15 morreu legal É, o 15 morreu legal 15, vai para a parede, para a parede, para a parede, para a parede Cura, cura Ai, cadê a Soraka aqui? Tô, pô Ah, Soraka mid, pô Ele não pode se mexer, não, mano Vai, Marquinhos Quer fazer a jungle aqui não, dog? Olha o que eu tô fazendo aqui, mano Mano Eu vou querer mid Pode sair daí, esse Malacuinha Mano, tô um ano batendo nesse galo, cara Ô, Givin, pode ir pro top Tá bom, Caciga Nice Ai, 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 humilde Nossa senhora, foi cagado o Givin E aí, Givin vai trocar com quem? Cara, eu vou mid, vou mid, vou mid, vou mid, Marquinhos Vou mid, vou mid, tá top Então, eu já tô indo pro top já, então Aqui eu já vou pro top aqui Sessenta e sete fire Os caras tão me boicotando, mano O Sankis me botou pra fazer um galo, cara Eu quero dronar contigo, eu vou top Você tava onde? Tava bot Eu vou bot, então Não, eu vou bot, eu vou bot, eu vou bot, eu vou bot, Givin Eu vou mid, eu vou mid Que que é isso, Givin, sobrou o que pra mim, ou é? Não, vocês tão mortos ainda, mano Nasce primeiro aí, Givin Nasce primeiro aí, você escolhe Eu vou bot com o Givin, eu vou bot com o Givin Ah, nós dois bot, ah tá Aí, ó Humilde, humilde É meio confuso, meu Ih, ih Nossa Vai jogando, vamos jogando, vamos jogando Não joga, não joga, não joga Fogui, eu quero ir bot Coé, coé, tamo no pagode Coé, coé, faz isso aí, faz isso aí Ah, coé, faz isso não, cara Eu vou botar top, pode ir top Coé, coé, tá Coé, coé do pagode, cara Eu tiro no freio, mano Aqui eu tô morto Nossa, o que é que o Diago tá fazendo? Ô, socorro, 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 socorro Aí o Diago não pode gancar tudo, mano Pode entregar, mano Ah, bem legal, mano Pode entregar Ai, quase que eu Ô, Maikinho, vai isso não, não faz isso, não faz isso Você tá pensando, por favor, por favor, sério Eu ainda não decidi aonde eu vou, Givin, calma Boa, boa, boa Eu vou mid, mas não sacanee com você, hein, Givin Tô indo mid, tá? Aê, aê, vou pavar o Wivin Ah, vai tomar Bora, Maikinho, eu e tu? Bora, bora, bora Tem que dar, hein Tá top? Tô top, mano Às 8 segundos, né É, eu vou morrer antes, aí, não eu troco com você Ó, louco, mano Tem dano, Givin? Pode isso aí, tá permitido? Tô correndo, é Eu vou fazer o quê? Ó, 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 ó Parece que não tem dano Ó, é, você mata, né, Maikinho Não Caralho, entrega 10 CF agora É isso aí, 10 CF Eu nem sei pra que level eu vou agora, mano Nem sei Eu tô sup Eu tô de novo Eu quero trocar com o Sanks, mano Ó Eu tô botando Eu vou antes sobrar aí, mano Vão lugar aí, eu vou Eu vou explitar legal o top, velho Caralho 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 Sobrou o quê? Eu nem sei o que sobrou Escolha aí, Maikinho Que eu vou Eu vou mid, eu vou mid, então Então eu vou bot lá Bora, Givin? Ah Eu não paro Eu não paro Não é para da GG, não Sai daí, ô, Givin Sai daí Não, 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 não Sério Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai pra Django Vai pra Django Eu não paro, né Eu queria saber que nem Que eu esbalar, coitava E todo mundo morreu Agora tem que se organizar aí, pô O que que sobrou? Não Eu também não sei Eu também tô perdido Vamos grupar Vamos aqui, vamos aqui A gente vai de grupo aqui, não? Bora, Drey? Vamos de grupo, vamos de grupo Mano, a gente tá querendo Depois de 20 minutos de rotação Será que a gente consegue ganhar um 5v5? Ou essa cara já foi Vai pegar esse cara, que isso Ui, rapaz Agora vem, família, agora vem Vai abandonar o irmão Bora, bora, bora Puxei, puxei, puxei Ó o W ali, ó O W do pai Tô cozinhando, tá? Ó o cozinhando Olha o cozinhando Olha o cozinhando Morri Nossa Vem, vem, vem Vem, vem Ate, bate Ate, bate, bate Vai, mequinho, vai, mequinho Abre, mequinho Abre, mequinho Abre, mequinho Abre, abre Boa Toma, aqui, aqui Caralho, mequinho Eu fui primeiro a morrer Eu quero ir pra Eu quero ir pro top Meu, Mark, encerrou Relaxa, relaxa Eu tô bem, eu tô bem Você tá bem? Eu vou jungle Vivo Tô bem, não, tô bem Não vou te salvar aqui Prendi o cara Aí Mano, me pega nunca, filho Tá louco Sanks Drake? Bora, bora Vamos puxar mid, né? Tô no empenho aqui Mas não tá fácil Bora, bora Puxei, vamos puxar Bora, esmalar Agora eu quero ir jungle Né, esmalar Aqui, ó Ó, vamos jungle Mid, mid, mid Pô, tem dois mid Tem dois mid Boa Putz, eu vou ter que farmar Django de su, hein, galera? É, não Rajado, hein? Não estaquei smite ainda, pô Deixou ir top, não Nossa Cara, fizeram Dois caras tão inestimável Nice, nice, pô Nice, galera Tá vendo que funciona? Não viro nem de onde veio esse Eu nem sei mais pra onde que eu tô indo Terminus é roubado Agora vamos degrupar os cinco mesmo, mano Agora era? Cara, eu vou ficar Vamos fazer quatro, um, então Puxa a minha Se eu agrupar os cinco e uma lenda Deixa o mid open, pô Bora Bora, bora Pô, acho que tá ruim isso aqui Não tá não Calma, calma, calma Cuidado, guys Tá todo mundo aí Cuidado Calma, calma, calma Be careful, be careful, boys Be careful, boys Ô, rapaziada O cara falou aqui Eu curei oitenta e cinco No conquistador, mano Até agora Puta que pariu Tem um ult Tem um ult, tem um ult, hein Tota Opa Bate, né Bate, né No comum, bate Entra, entra, entra Bora, Geven Ó o pai, ó o pai Ó o pai aqui Ó o pai cozinhando Ah, mano O menino tá cozinhando Nossa Aqui é a grupa, pô Aqui é a grupa Morreu legal, Geven Nossa Noooosss Acho que ele tá vivo, hein Acho que ele tá vivo, hein Tá vivo, cara Vivaço, pô Tá vivaço, ó É, ai, ai Pô, digo mais, tá Alguém quer uma árvore aí? Um espeto? Eu quero Alguém quer uma árvore Tem pena, vou dar TP Se liga no pai, ó Se liga no pai Ai, lá foi bem Cada um pro lado É, aqui morri muito também Eu confio, eu confio Eu confio, eu confio Isso, Alakoi Olha ele, olha ele 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 Caralho 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 Ah, que isso Parei um B Já, parei um B Já, parei um B Não para, Quants Não para, não para Empurra Não para, não para Empurra É o top 1, é o top 1 Oh, oh Que invisível, mano Que roubado, gente Pra vender o jogo Vai não, vai não Tem um marquinho Calma, baby Vamos mid, vamos mid Vamos mid A gente mesmo 3 e 3, mano 3 e 3 Só em 5 antes É muito igual, velho Cuidado, galera Se perderem a fight aí Acabou o jogo, tá Sem querer zicar Acabou nada Acabou não Calma Olha isso aqui, ó Vernavils aqui, pô Vernavils? Calma Boa, boys Meu Deus É to mid GG É isso Maravilha, hein, galera GG Muito bom Muito bom O Given se divertiu nesse jogo aí Beautiful A melhor fight foi agora Bom, foi bom Galera, obrigado então Por ter colado aí Inefável, Given Ismael, Duelos E o Sanks, mano Cadê o Mequinho? Fui de bola, rapaz Pelo convite aqui Valeu, até a próxima É sempre um prazer Até, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau